Agora não chega mais nenhuma notificação sua Te bloqueei Então virtualmente eu não te amo mais Mas só pra perguntar Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente A como eu queria que o meu coração Fosse um celular sem rendir Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva Eu te olhar sem querer Te querer Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente A como eu queria que o meu coração Não fosse um celular sem rendir Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva E eu te olhar sem querer Te querer Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva Pra eu te olhar sem querer Te querer Agora não chega mais nenhuma notificação Sua E aí E aí E aí Obrigado.